Oi gente, meu nome é Putinho E essa É só o começo da minha História A Disney mamãe Uma vez mais Tchau 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 minha linda Agora você vai ter que ter uma paria Eu não quero me tomar vacina não O que é isso? Porque eu estou entendendo, eu te acuso Que a mamãe Babi foi embora Filha 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 Já estou cansada Já estou muito cansada Filha 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 Oi, gente, meu nome é Putinho e essa é só o começo da minha história. Meu Deus, ninguém vai me buscar, não? Esqueci uma putinha, esqueci uma putinha, esqueci uma putinha, esqueci uma... Cadê a Tia Mão Blanca? Meu Deus, meu Deus, é que você vai buscar eu, não? A Putinho vai a pé, a Putinho vai caminhando. A Putinho vai caminhando. Será que a moça tá ocupada? A Putinho vai a pé, tá com costigo macalona? Meu Deus, ai, eu vou correndo. Ai, 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 onde que eu tô? Tem um avião maior, onde que eu tô? Eu tô perdida já. Ai, eu já alcancei, eu já tô muito cansada de caminhar, eu já tô muito cansada. A Putinho perdeu a meia. Onde que eu... Você que eu desce a minha meia não? Ai, eu perdi minha mala. Ai, onde que tá minhas roupas? Ai, ai, ai. A Putinho perdeu a meia. Como que? Saque-te no monseco? Saque-te no seu teco no pego comigo? Eu vou procurar Cadê? Eu vou procurar na... Eu vou comer na cara assim Ai 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 A flui já mordeu no meu teco Eu peguei tudo já Eu vou comer a lei ó Eu vou comer a lei ó Uma flor Será que eu consigo pegar uma flor pra tia? Quisar me buscar fazer uma surpresa Como que minha putinha arranca a flor aqui? A flor é muito grande Eu quero uma flor vermelha Desculpa, eu consigo puxar? Ai 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 E como que a putinha puxa ó Eu quero uma rocha Ai a putinha não consegui pegar a flor Não-não-não não dá Não dá pra pegar a flor O que é isso aqui? Olha aqui Pode espirar em cima Que barulhete Um bicho Um bicho O que é isso? O que é isso? Onde que a podin tá? Eu não sei não A poita A podin não A poita A podin não A poita 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 Foi aqui Será que a minha minha Será que a minha minha tá aqui no lixo? Eu tenho que subir aqui em cima Vou olhar na tampa Ai Quase caí no lixo Será que a minha da podin tá aqui? Olha 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 Tem uma comida Tem comida pra podin comer Ai Será que eu posso comer Tomar esse todinho? A podin tá com muita fome É muita fome Ai Não sei Não sei Não sei Minha minha Olha Um carro Um carro Um carro É a carona da podin chegou Queira Tem uma Fá Tietchan Tem uma Tietchan 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 Ai... Que são lá? Que são? Ai, 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 ai Que são? Ai, 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 ai Quem são, Alice? Quem é? Quem é? Isso aqui? Essa é uma... uma não feia Ai, ela tem um safety Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau! E aí